Nós agora temos uma luta muito mais acirrada pela frente, pela abertura dos arquivos da ditadura militar, pela reversão dessa lei da anistia, que pelo visto só anistia torturadores, assassinos, fardados ou civis, e para que a gente tenha de parar de contar os nossos mortos. Não é admitida sobre qualquer aspecto. Tortura é a crueldade, é a covardia absoluta. E tortura não pode ser desculpada, não pode ser justificada em hipótese alguma, portanto, não pode ser simplesmente perdoada e assim esquecida. Como alguém já disse aqui hoje, no microfone, há uma tentativa até de igualar, uma tentativa clara, né, pela lei da anistia, de igualar torturados e torturadores. Quer dizer, é a desmoralização completa, absoluta, de como acontece em várias ocasiões, de culpar a própria vítima pela violência recebida. Tortura não tem atenuantes, mas pode ainda ter agravantes, porque além de se imputar a culpa às próprias vítimas, né, porque eventualmente lutaram com energia, com agressividade, também foram vitimados aqueles que nunca sequer defenderam o recurso, a luta armada, a resistência de qualquer outra maneira. Então, a agressão, o aviltamento, a injúria, a calúnia, só podem ser agravantes da tortura, como se ainda fosse possível piorar o que em si já é tão grave. E o que nós defendemos sobre o nosso passado informa a nossa postura no presente e para o futuro. Então, nós precisamos cultivar essa ideia de que tortura não é admissível, não é esquecível, não pode ser perdoada. E não aceitar a ideia de que justiça é vingança, de que justiça é revanchismo. Justiça é justiça, ponto. E é isso que nós devemos defender muito claramente. Parabéns aos organizadores do ato e a todos os presentes aqui hoje. Muito obrigada. O Plínio pediu para usar sua prerrogativa de ser jovem há mais tempo aqui para dar um aviso bem rápido. É o seguinte, na minha fala eu esqueci de fazer o seguinte, uma coisa que nós precisamos é prestigiar quem nos prestigia. Uma coisa que nós precisamos é dar força para quem nos dá força. E tem aqui correndo um texto de um discurso excelente. Gente, sempre aqui presente, cada personalidade, nós da União Nacional dos Estudantes, junto com o movimento Tortura Nunca Mais, todos que ajudaram aqui na organização do ato. Lembrar que apesar de nós estarmos sob e segurando banners de companheiros e companheiras que nos iluminam a lutar nos dias de hoje, nós estamos lutando, mobilizando contra problemas do presente. A tortura que nós estamos aqui dizendo que tem que acabar é uma tortura que acontece todos os dias nas delegacias, nos presídios do país. A ditadura que nós dizemos aqui que tem que acabar é uma ditadura que acontece todo dia contra os pobres. seja na forma de meter os trabalhadores na miséria, sem moradia, sem saúde, sem educação, ou seja, da forma de não dar condições de se manifestar para o conjunto da população que mora na periferia. Então, portanto, a nossa luta, a nossa mobilização, que nós lutamos, como eu disse, sobre a luz, sobre a iluminação, sobre o banner de cada companheiro e companheira, de cada herói, de cada heroína que nós levantamos aqui hoje nessa praça, é uma luta muito atual que tem que seguir se fortalecendo cada vez mais.